Eu, o dono da boca, pra quem não me conhece eu sou o dono da boca Estamos de volta com o programa Antenados Pergunta Hoje estamos aqui sabatinando nosso querido irmão Vaguinho Vaguinho, eu tenho uma pergunta pra você Assim, um tanto quanto constrangedora, eu suponho Você é parte de uma igreja Que é conhecida, entre muitas coisas, pelo rigor da sua doutrina E ao mesmo tempo você é oriundo de um mitê artístico Como você mesmo disse, você ainda mantém muitas amizades Você é muito respeitado lá E a minha pergunta é Em algum momento você se sentiu ou se sente constrangido Diante destas pessoas por conta do rigor doutrinário da sua denominação? Algumas delas já chegaram pra você com aquelas perguntas capciosas Tentando te dar uma saia justa E isso de alguma maneira te constrangeu? Não, bicho, nunca... Dentro desse método, meio artístico, não Agora já tive perguntas assim Que eram pra me constranger Dentro do nosso próprio meio de evangélico Contestar um chamado Contestar uma visão de um líder Eu acredito que cada igreja, cada líder Nós temos a Bíblia como a nossa base de tudo Mas Deus às vezes fala com o pastor num chamado Imagino que quando o pastor Samuel Câmara Falou que ia montar uma TV dessa aqui no Rio de Janeiro Todo mundo falou que ele estava louco, maluco E hoje está aí uma rede boas novas aí Então Deus dá uma visão E dá uma estratégia às vezes pra cada um Por isso a Bíblia diz que é multiforma Que as pessoas às vezes não entendem E a gente às vezes perde muito tempo A gente não, porque eu não costumo fazer isso Também não sou nenhum santão Mas a gente vê muitas vezes Muitos líderes às vezes Mais preocupados em criticar o trabalho de um do outro Do que fazer a sua própria parte Isso é o que tem atrapalhado muito O Evangelho de ganhar mais almas pra Jesus A unidade precisa ser restaurada A Assembleia de Deus dos últimos dias Ela, como disse o Bispo É que ela tem uma doutrina rígida Uma das suas músicas Você disse que a sua esposa Ela anda no seguro de coque e de roupão Eu queria que você falasse um pouco sobre isso Por quê? Nós estamos numa época Em que a igreja, ela está A cada dia mais Tornando-se contemporânea Cada dia mais Parece que os pastores Eles estão deixando de usar terno Cada vez mais eles estão se aproximando das pessoas Você é difícil às vezes Identificar quem é o pastor no meio do grupo Alguém tem que perguntar Quem é o pastor? Pra ele levantar a mão Porque não se usa mais terno Gola clerical Coisas dessa natureza E aí de repente você Como você disse Saiu daquele metia do mundo secular Veio pra cá E de repente foi parar numa igreja Em que as mulheres usam Exatamente o avesso da vida que eu levava Exatamente As mulheres usam roupão e usam coque Em que base você tem pra isso? E como você conseguiu se adaptar e viver assim? Olha, a base toda é a Bíblia, né? Ser de santos como eu sou santo E eu entendo que Pela Bíblia que hoje o meu corpo Eu era um homem que eu vivia de sunga de praia 24 horas por dia Morava aqui no Recreio dos Bandeirantes Na beira da praia Uma casa muito confortável Qualquer hora que chegasse da minha casa Eu tava de sunga de praia Duas horas da manhã Sete horas da manhã Meio dia Passava três, quatro horas na academia malhando E aquilo era uma vaidade Não que isso seja uma coisa Hoje eu tô necessitando urgentemente De voltar pra uma academia Necessitando muito Mas eu tinha prazer em exibir o meu corpo Eu tinha prazer em mostrar que eu tava malhado Com o abdômen trincado Tinha prazer em mostrar isso pela vaidade E a minha esposa também Era a mesma coisa A minha esposa é professora de educação física, a Fabiola Passava também a maior parte do tempo dela malhando Se cuidando do corpo Cuidando, esculpindo o corpo na academia E quando nós fomos pra igreja Quando nós vimos na Bíblia que o corpo do homem É ter que ser guardado pra sua esposa O corpo da mulher também é vice-versa Tem que ser guardado pro seu esposo Só quem tem direito de saber das curvas da minha esposa sou eu Só quem tem direito de saber O que que tá por baixo do meu terno, da minha roupa É a minha esposa E isso a gente levou pro nosso dia a dia E na igreja onde a gente congrega A igreja leva isso também Como uma forma doutrinária da igreja Que não tá, não tá, não está Tem gente que acha estranho Tem gente que acha engraçado Tem gente que acha lindo É, a prova disso Nossa igreja É uma igreja pequenininha Num lugar Éden, São João de Meriti E nós temos cerca de 300 membros Toda segunda-feira nós temos lá quase 2 mil pessoas Participando do culto Que sentem lá Algo que Diferente Na questão da música Quando nessa parte da música A minha anda de coque E roupão E tá no seguro É uma questão até que aconteceu Com a própria igreja Em um determinado momento Nós fomos fazer um culto Dentro de um presídio Você sabe que a nossa igreja Atua muito nessa área Dentro de presídio Você imagina você entrar num presídio Com 5, 6 mulheres Elaine Martins Nívia Silva Cantoras consagradas Kellen Rodrigues E a minha esposa Mais algumas irmãs da igreja E quando chegamos na igreja Num determinado presídio E quando foi avisado Olha, o pastor Marco tá aí O vaguinho Vai ter um culto hoje aqui Glória a Deus Que bom, não sei o que E sempre tem algumas celas Mais abusadas As pessoas que até então Não conheciam o trabalho E teve uns que gritaram assim Opa, tem mulher aí pra gente ver Já gritaram assim Lá de dentro de uma das celas Aí, ó Bota a camisa todo mundo aí E quando juntou todo mundo, né Junta todo mundo Num pátio Quando nós entramos Pra fazer o culto Que eles viram as irmãs todas De roupão Isso aconteceu É verídico Viram as irmãs todas De coque De um roupão Com o corpo todo tapado Teve um que gritou assim Ih, rapaz As irmãs dessa igreja Aí tão tudo no seguro Ninguém vê nada Isso, naturalmente Já ficou na minha cabeça E quando eu Né, Deus me dando composição A minha não é melancinha Não é moranguinho E também não é melão A minha mulher é de monte A mulher é de jejum É mulher de oração E no conteúdo da música toda Veio essa parte também Né, que a minha É andar no seguro De coque e roupão É mais fácil as pessoas De lá de fora Entenderem Ou é mais difícil As pessoas de dentro Da igreja Porque quando você Ouviu de nós dois Aqui dizemos Que nós não ouvimos Música evangélica Ou melhor Rádio evangélica Até porque algumas músicas Também é cansativa Não tem tanta Tanta inteligência até Você diz então o que? Que é mais difícil Eles entenderem Dentro da igreja Do que fora da igreja? Não, não Não chega a ser Dessa Tão radical assim Mas acho que é mais Questão da igreja Por exemplo A igreja Não se preocupa Com esse tipo de De coisa Com seus membros Com as mulheres Da igreja Preferem que todos Se vistam da maneira Como quiserem E Eu acho que Existe uma preocupação Do líder De justificar Né? De justificar O porquê que a igreja De ele está andando De uma forma Porquê a igreja Do outro irmão Está andando De outra forma É uma perda de tempo Muito grande O que nos une É muito maior Do que uma roupa Do que um roupão Do que uma bermuda Do que uma sunga de praia O que nos une É muito maior Do que isso É Jesus Cristo Então Então a forma A forma como o líder Toca a sua igreja Quem sou eu Para tocar na orla De um santo De um escolhido De Deus A gente entende Dessa forma Nosso próprio pastor Nos discipula Dessa forma Tanto que a nossa igreja Qualquer pessoa Que chega lá Barbudo Cabeludo De minissaia De camiseta O pastor Dá lugar no púlpito Prega na nossa igreja Louva Nós recebemos Todas as pessoas Não tem esse tipo De discriminação De diferença O que nos une É muito maior Do que isso Agora a nossa igreja A gente segue De uma forma Como Deus Tocou no pastor Para a gente seguir E eu me sinto assim Lá Me sinto Muito bem Não sou obrigado A nada Tem gente até que fala A igreja está botando Fardo pesado Ninguém Hoje a nossa Constituição Hoje dá livre-arbítrio Para qualquer cidadão Congregar Em qualquer igreja Ter qualquer tipo De religião Ninguém é obrigado A fazer nada O pastor Marcos Pereira Nunca me obrigou A botar terno e gravata Nunca obrigou A minha esposa Nem Helene Martins Nem Nívia Silva A usar roupão e coque Elas se sentem super bem Se você conseguir convencê-la Alguém conseguir convencê-la A tirar aquele roupão E tirar o coque É muito difícil Entendeu? Vaguinho Nesse contexto De rigor Assim Doutrinário Até né Dessa visão Você falou que Não é obrigado A ser E tudo mais Tudo bem A gente entende isso Mas Eu queria tocar Num assunto Um pouco mais polêmico Entrou Passou Essa igreja passou Por um momento Muito difícil Onde O pastor Marcos Foi acusado E foi preso E passou por um processo Muito duro Que eu não sei Como foi vivenciado Pela igreja local Pelas pessoas Da igreja local Mas eu queria Perguntar a tua visão Para ser assim O máximo de cuidadoso possível Claro Como você viveu Esse momento Na sua amizade pessoal Com o pastor Marco Na sua amizade com a família dele Com as pessoas da igreja Como você enxergou E vivenciou esse momento É Foi um momento assim Muito difícil pra gente Até porque Você conviver com uma pessoa 24 horas Hoje eu moro em Nova Iguaçu Há 10 anos atrás Quando eu fui pra Assembleia de Deus Nos últimos dias Deixei minha casa aqui no recreio Fui morar na Baixada Fluminense Onde eu fico a 10 quilômetros da igreja E a 10 quilômetros A 15 quilômetros Do centro de recuperação Onde eu sou diretor Aí você convive com uma pessoa 24 horas por dia Você sabe o dia a dia Você sabe Tudo que se passa com aquela pessoa Tudo que aquela pessoa faz Tudo que Que acontece Dentro da igreja Com você Com a sua família Você convive ali Com a sua esposa Com seus filhos Um adolescente De 15 anos Outro com 12 anos Aí de repente você vê O teu pastor O teu líder Aquela pessoa Que te discipulou A ser um pai de família Que te discipulou A ser um cara respeitador A honrar com seus compromissos Você vê aquela pessoa Sendo exibida Numa televisão No horário nobre Como estuprador Associação ao tráfico Mandante de crime De assassinato E você fica Estarrecido Porque você convive Com aquela pessoa Só 24 horas E você sabe Que tudo aquilo ali Se tivesse 1% de verdade E não tem Você sabe Que é tudo mentira Uma coisa toda montada Toda armada Toda tramada Uma pessoa Uma mulher Que diz que foi estuprada Em 2006 E lembrou desse estupro Em 2011 Qualquer pessoa Que sabe o mínimo De direito Não sei se tem algum advogado Aqui Sabe que ela teria um prazo Para dar uma queixa E de 2006 Ela lembra desse estupro Em 2011 Faz uma denúncia Através de uma ONG De uma instituição Na imprensa Não na delegacia E nem no Ministério Público Nem na imprensa Primeiro vai na imprensa A imprensa Divulga E aí depois Um ano depois O delegado acata Essa denúncia Aí então vai ser feita A denúncia Na delegacia Depois da imprensa O delegado acata Pede uma andada de prisão Uma juíza A juíza manda prender Sem uma prova Uma testemunha Um exame Sem nada Assim uma prisão Completamente arbitrária Posso falar isso para vocês Porque vou chegar Até onde é Completamente arbitrária A pessoa é presa Um mês depois É julgado E condenado A 15 anos A pena máxima Um mês depois É julgado E condenado A pena máxima Fica preso Um ano e oito meses Até Ou você sabe Hoje o cara é preso Hoje Para pedir um habeas corpus Só vai sair daqui A 15 dias Você perdeu Na primeira instância Na segunda Você tem mais um mês Para poder dar entrada E assim sucessivamente Até que se chegou Em Brasília No STF Passou um ano E oito meses Que foi quando chegou O processo Na mão do ministro Marco Aurélio Que aí ele foi ver E aí ele viu Não tinha um exame Não tinha uma prova Não tinha uma testemunha E qual foi o resultado disso? Anulidade do processo O pastor Marco Saiu no dia 24 de dezembro Completamente livre Isento da acusação Do processo A pena anulada Tudo foi anulado Porque segundo o próprio Marco Aurélio O pastor não era para ter sido nem preso Mas infelizmente A gente vive num país Em que a imprensa Condena antes do Do próprio juiz Entendeu? É o país que a gente vive Que uma imprensa Que realmente Se tiver Se eu estiver falando aqui Alguma coisa Houve algum momento Que você duvidou ali Jamais Primeiro porque nós Que acompanhamos tudo Por exemplo A mulher diz que foi estupada Ela e mais uma A outra que diz que foi estupada também Foram as duas Que causaram a prisão do pastor Ele foi preso Acusado De dois estupros Uma no dia seguinte Que viu o pastor preso Na capa do jornal Foi lá na igreja Ajoelhou na nossa frente Do ministério E pediu perdão E chorando Que ela tinha sido aliciada E comprada Para fazer aquilo Uma menina chamada Elisângela Que era uma ex-drogada Que nós recolhemos da rua E pediu perdão E se prontificou Aí na juíza Na mesma juíza Que tinha pedido A prisão do pastor Para dizer Que foi tudo mentira E a juíza não quis ouvi-la Vaguinho Vamos fazer o seguinte Acho que tem muita coisa ainda Para você falar Justamente sobre isso Que é muito importante Mas nós vamos Para um rápido break O antenado está muito bom hoje Não saia daí Porque você está ouvindo O que o Vaguinho está falando Coisas fantásticas E muito boas Daqui a pouco a gente volta A minha família Nas mãos Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Para a gente Paz de Deus E Paz de Deus